No vídeo de hoje é o desafio quem é o youtuber criança entre o Zap e a Louise e isso aconteceu, assista até o final Eca, nossa Olá galerinha, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje é o desafio de quem é o youtuber criança Yes, yes É verdade galerinha, só que nós convidamos alguém pra fazer esse desafio Sim galerinha Louise, não sei se ele vem Ai, será? Quem é Louise? O Zap galerinha Será que ele vai aceitar o desafio? O que mãe? Louise Ai mãe, quem é? Louise O que? Louise Fala mãe O Zap veio O que? Ele tá atrás de você Ai mãe Oi Oi Zap, entra Tá fechado Ele falou, tá fechado? Abre a porta pra ele, Louise É do outro lado Não, abre a porta ali pra ele Eu não Louise Não, não vai ser Louise, a gente chamou o Zap participar do desafio Abre a porta pra ele, filha Cadê ele? Ele foi embora então? Louise, ele foi embora? Ai, mas eu não sei Eu tô com medo Que doido Você não chamou o Zap? Ai, filha Abre a porta, ele tá ali Oi Zap Tudo bem? Desculpa ai pela porta É Que bom que você veio Zap Você vai fazer um desafio com a Louise? Pode sentar, Zap Não, melhor ficar em pé Né? Vamos ficar aqui um do lado do outro Na verdade O desafio é Zap, fica aqui por favor Você vai ficar desse lado? Não Não, olha só Você fica desse lado Obrigada Isso, você fica ai A Louise fica aqui Louise, fica aqui Zap, fica ali por favor do lado dela Obrigada Então O desafio é Quem é o youtuber criança? Não, você não é youtuber Zap E quem errar E quem errar Vai ter um brinde surpresa Não sei se é bom Não sei se é ruim Eita Eita Então por favor, Zap Olha Tira ai, pá ou ímpar Pra ver quem começa Pá Acertou o Zap? Acertou o Zap? Então tá bom Zap Olha Vai a primeira foto Pro Zap E ele precisa saber Quem é esse youtuber Tá ai Zap, a foto tá ai Já sabe Louise quem é? Luize saberia quem é? Vai, eu sei Sabe? Sei Louise quem é? Vigida A Louise acertou, por mais que não era a vez dela Mas o Zap errou E por isso, Zap, você vai receber seu brinde surpresa Ele achou que era moto Não, Zap, olha Seu brinde surpresa Não, a Louise que vai receber ele Uma garrafa de água Tá com sede, Zap? Tá com sede? Então, pode dar, Louise, na cabeça do Zap Não, é na cabeça Isso, isso Zap, por favor, agora você errou, você vai ter que ficar Zap, você errou, por favor Por favor, Zap, vem Vira pra cá, por favor Vira pra cá Louise, você quer subir no sofá, Louise? Vai ficar melhor? Ah! Zap, por favor Vai, Zap, chega Zap, por favor Chega pra trás, por favor, Zap Obrigada Um, dois, três Pode ir Cumprido Muito bem Agora é a vez da Louise, né, Louise? Sim O Zap ficou animado agora Será que a Louise vai perder Ou se a Louise vai ganhar? Vou ganhar, galerinha Vai ganhar, Louise? Você errou a primeira, Zap Zap, você errou Zap, você errou, tá? É? Louise vai aparecer aí na tela Quem é o YouTube criança? Luluca Olha a cara dela, Louise Gente, a Luluca era igualzinha Sim Gente, ela era muito linda Muito fria Ela é muito linda ainda, né, filha? É Igualzinha Ela não mudou nada Olha a galerinha Sim, galerinha Eu perci o que eu ia usar a linda assim Puxadinho de roupa Sim E a Louise não vai ganhar prêmio surpresa Por quê? Ué Porque o prêmio surpresa só é pra quem perde Não 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 Guarda Guarda Zap, guarda Não Guarda Zap, chega Ela acertou Agora você vai ter que acertar o próximo YouTube Tá preparado? Então fica do lado da Louise aí Quem é Essas crianças? Muito fácil Essa é Essa é muito fácil Não é? Você sabe Quem é? Quem é? Ih, não sabe Zap, é muito fácil São duas Quem são? Ih, não sabe não, hein Zap, você precisa dizer Se você sabe ou não sabe Ele não sabe Outra? Não, não pode passar outra Não, não pode Você não sabe Eu sei E é As Planetas da Gêmea Isso É As Planetas da Gêmea Qual o nome delas? Melissa e Nicole Isso Zap, você tá muito ruim de YouTube Zap E agora É o momento mais emocionante O que? O prêmio surpresa de quem erra E o prêmio surpresa é Um ovo Um ovo Você não gosta de ovo, Zap? Na comida Tá com fome? Tá com fome? Então Vamos de um ovo Dá um ovo pro Zap Calma, Luiz Calma Eu sou baixa Ai, tá bom Calma Oi Pode ir? Bem, Zap Um Dois Três Ai Não foi, Luiz Não foi Ai Bora Tá durinho A sua cabeça ali Abaixa Tá oca Abaixa Vai, Zap Vai, Luiz Agora vai, hein, galerinha Um Dois Três Ai Ai Que eca Eca Nossa Calma, Zap Calma, Zap Meu sofá, Zap Zap, volta aqui Zap Tem mais Zap Zap Zap, não acabou Zap Que que foi? Quê? Ele tá falando que a gente roubou? Ai, que mentiroso Vai embora mesmo Que mentira Ele não sabia nada Ele não sabia nem a espalheta das gêmeas É Ele não é youtuber Ele não é Ele só quer ficar famoso Sem Gente, saiu com raiva ainda, Luiz Achando que a gente que tava errado Gente, não acredito nisso O Zap agora passou de todos os limites Olha como ficou a sala Meu sofá, Luiz Ai, e agora? Meu pai, olha o que aconteceu, galerinha Mas foi desvertido Eu acho que ele nunca mais vai voltar Sim, galerinha Então já vai deixando seu like Se inscreve, fica no canal E me segue lá no meu Instagram E G, Mundo da Luiz Então um beijo Até o próximo vídeo Tchau